Música Ora bom dia, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje é fim de semana e eu vou gravar um vídeo diferente Vou gravar um vídeo sobre o pequeno almoço ou o café da manhã como vocês no Brasil Vou fazer aqui a nossa preparação para o café da manhã Que eu ao fim de semana gosto de fazer assim uma coisinha diferente, mais composta Vou também pôr a mesa e vou mostrar-vos então como vai ficar todos os promenores Ora, venham daí Lembram-se daquelas misturas para batidos que eu vos ensinei a fazer aqui no canal? Eu tenho-os sempre no congelador Então eu hoje vou preparar um batido, porque não tenho sumo natural Portanto vou optar por fazer um batido de frutas Depois vou colocar aqui no copo do liquidificador a mistura Vou juntar um pouquinho de leite ou de bebida vegetal, é ao gosto Mas eu ensinei-vos a fazer aqui num vídeo no canal que vai ficar no carro, ok? E depois é só triturar-vos E depois é só triturar-vos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E cá está a nossa mozinha do pequeno almoço, do café da manhã, está pronto. Vou mostrar-vos então como é que eu pus a mesa. Eu escolhi este conjuntinho de individuais. Eles fazem, eles são mesmo um conjunto, ok? Um é florido e o outro é liso. Eu pus o florido para mim, o liso para o Bruno. Aqui ele é num verde água que é igual a estas florzinhas do meu. Depois pus então um guardanapozinho de pano. Temos a chávena com a caneca com o café. A branca é minha, a escura é do Bruno, mas elas são iguais. São conjunto também. Coloquei um pratinho branco, que acho que era o que ficava bem aqui. A colherzinha. Depois temos então o copo com o batido de frutas. Às vezes põe o sumo de laranja natural. Outras vezes põe iogurte com granola e frutos. Enfim, é conforme me apetecer no dia. Pus tenho aqui uma pequena garrafinha com um pouquinho de leite. Para juntarmos ao café que está nas canecas. E deste lado, para terminar, temos então dois croaçazinhos de brioche, um pãozinho. Aqui o pão eu acabei de o cozer. Os croaçaz estão fofinhos, eu comprei os fresquinhos e congelei. Por isso agora descongelaram e estão ótimos. E aqui temos uma manteiga, peito de peru e queijo. Pronto, e é este nosso canal almoço para começarmos bem o nosso fim de semana. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de pequeno almoço e meias aposta. Se gostaram, não se esqueçam de deixar ficar o vosso like. De o compartilhar com todos os vossos amigos. Subscreverem o canal se são novos por aqui e ativarem o sininho para as notificações. E já agora, adicionem-me também nas redes sociais. Aparecem aqui no vídeo os meus niques no Facebook e no Instagram. Mas na caixa da descrição do vídeo estão os links diretos para os meus perfis. Vocês só têm que ir lá e seguir-me. Espero então que tenham gostado. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo.